ROTINA A ROTINA RÍTMICA DESPERTAR O alarme toca 早餐 Café da manhã Café da manhã O café da manhã é bom O café da manhã é bom O banho O chuveiro refresca O chuveiro refresca O trabalho é legal. Dítere. O metrô. O metrô. Dítere. O metrô transporta. O metrô transporta. O metrô transporta. A pausa para o almoço. A pausa para o almoço. O xiu-xigén fãngsong yi xá. A pausa para o almoço relaxa. A pzêga xáu. A tarde. A tarde. Xáu-xinxan. A tarde avança. A tarde avança. A reunião. A reunião. A reunião. A reunião é longa. A reunião é longa. De volta para a casa. De volta para a casa. Voi guó. Huan-jei xinxin. Voltar para a casa alivia. Voltar para... Later. Van chân. Jantar. Jantar. Van chân sus were. Confortos do jantar. Confortos do jantar. Tèn shi. Televisão Televisão A televisão diverte A televisão diverte Hora de dormir Hora de dormir A hora de dormir é necessária A hora de dormir O sono O sono O sono descansa O sono descansa A manhã A manhã A manhã A manhã A manhã começa A manhã começa O dia O dia O dia O dia passa O dia passa A semana A semana A semana A semana se estende A semana se estende A manhã A manhã A manhã A manhã A manhã 日期 A data 日期標記 As marcas de data 日例 O calendário 日例計 Os planos do calendário 購物清單 A lista de compras 購物清單指南 O guia da lista de compras O guia da lista 雑貨店 A mercearia A mercearia 超市用品 O supermercado fornece O supermercado fornece 这餐 A refeição A refeição 饭菜 会聚在一起 A refeição reúne A refeição reúne 午餐 午餐 午餐